Música Bom, hoje é 13 de maio de 2008, nós estamos aqui na residência Do nosso amigo Zé Barriga, aqui em Barcelona, no município da Serra, no Espírito Santo Aqui o Zé Barriga, estamos fundando aqui a Associação Social e Cultural de Danças Folclóricas O histórico do grupo folclórico aqui do Zé Barriga, está aqui escrito aqui Fundado em 20 de maio de 1991, no bairro de Barcelona, Serra Espírito Santo Com o nome Que Rei Sou Eu, sob inspiração da novela das sete da TV Globo Tendo como presidente fundador, Carlos Alberto Lopes aqui, nosso amigo conhecido como Zé Barriga Em 1992, o arraiar Que Rei Sou Eu, passou por uma transformação, sendo mudado o seu nome Hoje conhecido por o grupo folclórico Zé Barriga de Barcelona, sentiu-se obrigado a evoluir em relação às suas Agradecer primeiramente a Deus Amém E todos vocês que tem essa palavra, esse culto pastor aqui, todo presente E esse culto maravilhoso na minha casa, estou muito satisfeito Tanto que ele me aliviou no coração Meu coração apertado hoje Não consegui trabalhar hoje Mas vamos estar indo, trabalhando se Deus quiser Galera, o negócio é assim, eu como vereador no município da Serra Eu sempre falo que eu sou vereador do município da Serra, não sou de barra E como o Zé Barriga me solicitou para que comparecesse aqui para fundar a associação Eu, pontamente, estou aqui para a gente dar o início dessa associação cultural Que é uma coisa que a gente precisa ajudar a cultura do nosso município Então, nós vamos hoje, 13 de maio, fundar a associação cultural Zé Barriga É, a gente, nesse final, mas é quadrilha Porque a gente sempre teve vontade, eu, minha esposa e tal A sua esposa, como é o nome dela, da esposa? É, Maria de Lourdes Carneiro Alves Carneiro Alves A gente sempre teve a nossa vontade, como a minha, como a dela Era registrar o nosso arraia É, o arraia do Zé Barriga O arraia do Zé Barriga foi quatro vezes campeão Estadual Estadual O que? Eu agito, né, a galera, eu agito a galera e... Aí, como é que fala? Aí, vê o negócio das roupas, as coisas, tudo isso, gente Tá, tá Eu fui inspirado nas danças de salão que se originaram na França Na Idade Média, na Idade Média E que, quando chegou ao Brasil, era muito usado nas festas de cantamento, no interior, festa de roça, aquela coisa Por isso, se deu a dança caipira Aí, daí, nós resolvemos resgatar essa cultura da festa de salão Que eram os grandes bailes realizados nas costas Mas, foi só vocês que fizeram isso? Ou isso já acontece com o Brasil? Aqui no estado, somos pioneiros Pioneiros, né? Mas, quem trouxe mesmo foram alguns grandes grupos do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro? Os títulos principais que... Quatro vezes campeão estadual 1993, 1994, 1998 e 1999 E, em 2001, representamos o estado entre 196 quadrilhas do Brasil inteiro Em que lugar? Ficamos em 13º Em que lugar foi? No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Minha participação aqui é cooperar, ajudar a bordar as roupas, né? E, ajudar o meu presidente, a sua esposa, as filhas E os dançarinos, bordar as roupas Olha que é essa barriga, né? É mais qualquer, né? Ajuda o pessoal, por exemplo, tu faz alguma coisa, né? Tem alguma coisinha Mas, é... Ficou anos na quadrilha Eu era o padre Com certeza o melhor padre do estado, né? E esse ano eu tô aí pra dançar de novo Tranquilo? Mas, foi Quem ia? Ô, ô, Cláudio, peraí Teatro é o próprio negro, né? O amigo, o empresário O histórico do grupo folclórico aqui do Zé Barriga Tá aqui escrito aqui Fundado em 20 de maio de 1991 No bairro de Barcelona, Serra Espírito Santo Fundador Carlos Alberto Lopes aqui Nosso amigo conhecido como Zé Barriga Em 1992 O Arraiá Que Rei Sou Eu Passou por uma transformação Atualmente O grupo folclórico Zé Barriga É tetracampeão do maior concurso estadual do Espírito Santo Bom, hoje, no dia 13 de maio Nós estamos fundando aqui A Associação Social e Cultural De Danças Folclóricas Zé Barriga Zé Barriga Aqui, o livro de ata de fundação E vamos pedir ao nosso presidente Eleito presidente nessa noite Zé Barriga Carlos Alberto Aqui, o senhor presidente Assinando aí A vice-presidente Seu nome é Marinho de Lúcio Né? É É É É É É Uma salva de palmas Primeiro tesoureiro A Cláudia Olha aqui o seu nome Não, aqui, o primeiro tesoureiro Cláudia Diogo Diogo aqui O primeiro tesoureiro Diogo, nosso amigo Cláudia E também O primeiro tesoureiro É O primeiro tesoureiro Presente o conselho fiscal Aqui, ó Caramba, eu fiscalizo? É Você que vai fiscalizar tudo, né? É Aí, vai 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 Aê 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 Mbean Aê Aê o 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 associação associação social e cultural de danças folclóricas é barriga o 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